E aí galera, aqui é o Alexandre falando, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois aplicativos Esses dois aplicativos aqui galera, o Space Bitcoin e o Coin Pirata E galera, lembrando que eu já fiz vídeo também sobre esses dois aplicativos aqui ó Esse da roleta aqui e esse do Pokémon Beach, assim que eu chamava, quem vê o vídeo vai entender o porquê E nesses dois aplicativos galera, na minha hora de bônus deles, dá para vocês tirar em cada um do aplicativo Dá para tirar mais de 40 mil Satoshi, galera, juntando os dois dá 80 mil E se você juntar com mais esses dois aqui, tu ganha aí na média de 20 mil Bitcoin Então dá para tirar até mais do que 100 mil Satoshi na minha hora de bônus deles Então galera, dá para vocês aí arrebentar essa tocha aí e dar aquela enchida na carteira Bitcoin Então vamos lá galera, vou apresentar aqui primeiro para vocês O primeiro é esse aqui ó, Space Bitcoin Galera, lembrando que o que eu vou falar para esse daqui vai servir exatamente para o outro Eu vou abrir o outro também só por alto, não vou aprofundar muito Porque explicando isso aqui, eu estou explicando também o segundo Opa, vou abaixar aqui um pouquinho Abaixei Então galera, aqui ó, esse aqui é o botão de comando de essa roletinha rodar Quanto mais figura você conseguir igual, maior o valor Isso aqui ó, pagamento, clay Esse aqui é o doble, para você dobrar Então você aperta dobrar, aí não dobrou, fica assim Você aperta lá de novo a roleta E aqui deu 4 pistolinhas Eu aperto dobrar, dobrou Aperto dobrar de novo Eu estou dobrando esse valor baixo assim, só para demonstração A minha jogada não dobra o valor baixinho assim não E aqui galera, que eu vou explicar aqui a parte do meteoro Tá vendo aqui, tem esses foguetes aqui, míssel ataque Esse daqui ó, tem aqui esse meteoro aqui Aqui está o life dele E agora tem, quando vem esses foguetes É você tipo atira no meteoro Até acabar com o life dele Vou atirar aqui no meteoro, vai tirar o life dele Tá vendo aqui ó, tirou o life dele E o meteoro, cada meteoro Quando você destrói, aqui na roleta vai vir meteoro Ele é até preto e vermelho, o fundo vermelho Aqui eu tirei dois foguetes Mas vamos supor, você destruiu o meteoro Aí vai vir na roleta, vai vir mais meteoro E se você tirar um meteoro só Que no caso aqui, vai ser 450 Os valores estão até aqui Isso aqui são os valores da roleta E vai aparecer aqui os valores do meteoro Tá vendo aqui, é o mínimo 450, 750 950, 950, 1.600 e 6.000 Pra você tirar os 6.000 aqui na roleta Você tem que conseguir depois que você destruir o meteoro Se eu conseguir o próximo meteoro Eu tenho que vir essas daqui todinhas As figuras todinhas, esquadrinhas todinhas de meteoro Também demora pra caramba também Pra matar, pra destruir o meteoro Então isso aí seria a parte desse aí Do foguete Pra você destruir o meteoro E quando devir o próximo meteoro aí Que vai vir aqui na roleta aqui Então o que acontece galera Esse negócio do meteoro aqui também Não vai usar rodar nenhum Tem uma vez que eu destruí 4 meteoro Que eu tava conseguindo um bônus Tava demorando pra mim destruir 4 meteoro Então galera, lembrando também pra vocês usar Esse aplicativo pra quem não conhece meus outros dois vídeos dos outros aplicativos Aí você tem que ter uma carteira da Chapo Galera, se você não tem carteira da Chapo Não vai ter como usar Mas também não é um problema É só você fazer uma carteira da Chapo O link aí tá na descrição do vídeo É só você procurar aí na descrição do vídeo Que tá o link lá direto pra você fazer a carteira E quando assim que você acabar de fazer a carteira Galera, você vai ter um e-mail Você vai ter um e-mail que você cadastrou lá Você digita aqui em cima Nessa parte de cima aqui Você vai clicar aqui E você vai clicar na parte de botar o endereço No caso eu não vou botar o meu Porque eu já tô com o meu aqui Não vou botar o meu porque o meu já está aqui Então eu não preciso fazer Mas você fez a carteira lá Lembrando galera que eles vão pedir um número de telefone Você vai ter que ter um número de telefone aí Eles vão pedir pra confirmar Fazer algumas confirmações lá Pra você Você vai conseguir até usar Mas pra você retirar Você vai ter que ter feito todas as confirmações lá da conta da Chapo lá Lembrando galera que eu vou fazer um vídeo futuro aí De você transformar as suas bitcoins em cash É galera, em dinheiro Vou fazer um vídeo aí Futuramente aí Faça esse vídeo essa semana aí Que tá menos corrido pra mim Então galera, vamos falar aqui da parte do bônus aqui Vamos lá Galera, a parte do bônus é essa barrinha verde aqui Quando ela encher Ela vai multiplicar qualquer valor por 5 Então galera A parte de bônus Pra você conseguir o bônus de 8 mil aqui Você tem que conseguir 5 figuras dessa mulher aqui Com a pistolinha na mão 5 figuras dela Você vai lá Aperta a roletinha E vê se ela dá 5 figuras dela 5 figuras dela é 8 mil Aqui nos outros aplicativos galera Eu falo pra arriscar Eu sempre dobro No da roleta lá Eu tiro 40 mil Só numa rodada Tiro 40 mil Lá no Pokémon Beat Que eu falo Eu tiro 32 Fora mais duas rodadas que eu tenho Então o que acontece Só naqueles dois lá Eu tiro mais de 80 mil Porque Aqui eles são mais fáceis de dobrar Porque a chance de vir Sempre Que é o valor máximo Aqui É 6600 Multiplicado por 5 Dá 8 mil Aí eu multiplico mais duas vezes Dá 32 No outro lá Aumentou os valores Dá 40 mil Então nesse daqui galera Eu não aconselho muito Arriscar Dobrar Porque A proporção De essa mulher Vinha As figuras todas Não é A proporção É baixa Então não vale muito a pena Tu ficar arriscando Tu vai perder muito tempo E aí os outros aplicativos Vão começar Dar o tempo De você jogar de novo E você vai ficar aqui O tempo todo Tentando Tentando E não vai conseguir E vai perder tempo Então galera Quando Estiver na fase bônus Vim esse daqui Eu aconselho não dobrar Mas se você quiser dobrar É contigo mesmo Você pode querer dobrar 16, 32 mil E Seja feliz Então eu estou falando No caso do jeito que eu faço Aqui Eu tiro 8 mil Nesse daqui Então isso aqui seria A fase bônus Aqui Na fase bônus aqui Eu tiro 8 mil E vamos lá No outro lá Aqui no pirata Aqui é a mesma coisa Galera Só vou aqui Passar por alto aqui Rapidinho Só para mostrar A temática aqui Do jogo Só muda A skin Porque o conceito é o mesmo Isso aí Lembrando também Galera Que isso aí São os quatro aplicativos Da chapa Que está no momento Rodando de boa Legal Aqui galera A mesma coisa Está vendo A temática É a mesma Só que aqui A fase de bônus É o É esse baú aqui De tesouro Cinco baúzinhos de tesouro Dá 6600 Quando você encher Essa barrinha aqui Que é essa Que é essa garrafa de vidro Você consegue 8 mil Aí se você quiser dobrar Aí Aí fica o seu critério É contigo mesmo É com vocês Por conta E risco Aí No caso aqui Eu não estou na fase bônus Já tirei a fase bônus Aqui Estou aqui gravando Esse vídeo Aqui Eu vou apresentar Esses dois aplicativos Para vocês Eu demorei um pouco Para apresentar Esses aplicativos Porque ele não estava Funcionando muito legal Até mesmo Esse do pirata Às vezes Ele dá uma extravada Não funciona Mas está pagando Galera Ele trava Mas ele paga O lado do space Está funcionando 95% E esse aqui Está funcionando Nos 80% Mas está dando Para jogar legal Sem nenhum problema O problema Do space Até mais tempo Eu não trouxe Eu não trouxe Porque Tinha as vezes Que ele não fazia pagamento Aí eu não vou trazer Um aplicativo Que não está dando Pagamento para o canal Então Esse não é o conceito Do canal Então isso aí Foi os dois aplicativos Que eu trouxe para vocês Tendo mais aplicativo Da chapa Eu vou testar Estando pagando Funcionando certinho Eu vou trazer para vocês Então galera Se vocês gostaram Dá aquele like Não esqueça de fazer isso Dá aquele like maroto Se você é novo por aqui Quer ficar por dentro De tudo que acontece no canal Se inscreva aí E Se você quiser Fizer uma pequena Colaboração Com o canal Que ele ajuda A dar aquela força O endereço da carteira Está aí Pode fazer uma doação De qualquer valor Qualquer colaboração É de grande ajuda Então galera Compartilha com todos Compartilha com geral Porque Vídeos como esse Eu vou estar sempre fazendo Para vocês Valeu então E Fui Tchau 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 Tchau